Olá queridos amigos, estamos aqui então na Esplanada das Mesquitas, hoje é domingo, conforme você pode observar, o que é chamado Esplanada das Mesquitas, porque aqui tem a Al-Aqsa, que é o local mais distante, então que Mohamed chegou em seu sonho, ele sonhou que era o local mais distante que ele chegou, então que ele teve um sonho, que chegou até o paraíso com o seu cavalo, construíram então essa mesquita, que normalmente os muçulmanos vêm aqui nesse local para adorar, e antigamente vinham muitos peregrinos para adorar lá, aqui nesse local, e hoje, toda sexta-feira, que é o período dos muçulmanos, que é o feriado muçulmano, de descanso muçulmano, como se fosse o nosso domingo aí no Brasil, o sábado para o judeu, os muçulmanos aqui vêm para esse local de adoração, e aqui fica repleto, aonde eles rezam, fazem as suas orações, aqui nesse local, hoje, aqui tem o domínio, o domínio, ele é, o domínio muçulmano, nesse local, embora toda a administração, seja todo o Estado de Israel, mas, essa parte, quem administra, exatamente, é, os palestinos, os muçulmanos nessa região, olha, em cima, você pode observar, o domo da rocha, olha só, nesse local, e naquela região, habitava o primeiro, e o segundo tempo, primeiro construído por Salomão, e o segundo reconstruído, construído depois por Zorobabel, depois por Herodes, de uma forma magnífica, podemos considerar, o segundo tempo de Herodes, porque ele fez, de uma forma, grandiosa, e aqui você pode, observar, anteriormente, sabemos que aqui foi o local, o Monte Moriá, também chamado, e Abraão, trouxe, o seu filho, Isaac, para sacrifício, aqui nesse local, então, Abraão, então, trouxe, e o anjo disse, que não, bradou, dizendo para que ele não, não fizesse aquilo, que não sacrificasse o menino, porque sabia que ele temia a Deus, então, é, Deus proveu um outro sacrifício, e esse sacrifício, posteriormente, foi o maior do sacrifício, sacrifício de Jesus, que morreu por nós, pelos nossos pecados, pelo pecado de toda a humanidade, daqueles que viessem a crer nele, no presente e no futuro. Meus amigos, aqui, então, estamos num lugar sagrado, hoje, muitos visitantes em Estocol, e, realmente, é muito histórico, estar aqui, é, viver, os passos, exatamente, dos patriarcas, até, um grupo, aqui, ó, jovens, outro grupo, você tem uma visão, essa visão, meus amigos muçulmanos, tem nos acompanhado, também, pelas nossas portagens, mesquitas, aqui, a, a mesquita, a laxa, ó, você pode observar, ali dentro, infelizmente, nós não podemos entrar, não é permitido, entrar, é, mas, nós podemos, está aqui fora, fazendo essa filmagem, para vocês, queridos amigos, olha só, toda essa visão, então, da esplanada das mesquitas, e, você, que quer fazer uma passagem, de, primeira, qualidade, andar, pelos caminhos da Bíblia, andar, passo a passo, pelo, por onde os patriarcas, da fé, por onde ocorreu, toda a história, que o Senhor Jesus andou, é, os reis, os profetas, a oportunidade, está aqui, com a VPI Turismo, você pode, nos contactar, ó, VPI Turismo, é a nossa agência, especializada, em turismo bíblico, nosso WhatsApp, 11, 95329, 7733, você pode, entrar em contato, conosco, e daremos, toda a atenção, para você, e, pode ter certeza, que vai ter um roteiro, de acordo, aí, com a sua condição, com o seu desejo, aquilo que você, que você quer, estamos prontos, para te dar, o que você precisa, com toda a qualidade, segurança, de uma viagem, internacional, portanto, você é o nosso convidado, para vir também, a esse lugar sagrado, esse lugar especial, tanto para, cristãos, evangélicos, católicos, muçulmanos, e também, judeus, você que tem, esse sonho, meu amigo, a oportunidade, está, aí, à sua disposição, viaje, conosco, e venha realizar, essa grande viagem, com Joelso Madalena, porque, certamente, será, a maior, viagem, da sua vida, viaje, conosco, e, depois, 隣 com o que o que o que o que, tá?